Você quer aprender como aumentar a velocidade da sua internet? No vídeo de hoje eu vou te mostrar. Então fique com a gente e fique ligado, pois está começando o Dicas para Computador de hoje. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal BPVTV2. Eu sou o pastor Leonardo Campos e a paz de Cristo a todos vocês. Bem, hoje eu quero te apresentar aqui um programa que chama-se o Simple Net Speed. Esse programa aqui eu vou estar disponibilizando para download, é um programa gratuito. É um programa bem leve, tá pessoal, para você estar instalando aí no seu computador. E é um programa acelerador de internet e um dos melhores no meu ponto de vista. Ele vai vir em .rar, botão direito do mouse em cima, extrair aqui. Ele vai estar extraindo essa pastinha. Vamos abrir a pasta, deixa eu maximizar. Aí está aqui o instalador dele, está vendo? Aí o que nós vamos fazer? Botão direito do mouse, executar como administrador. Vai aparecer uma janelinha, confirma sim, confirma sim. Aí vai aparecer aqui para você escolher o idioma, português Brasil, ok. Aqui você coloca avançar. Aqui você pode determinar a pasta onde ele vai ser instalado. Vamos botar avançar. Aqui a gente pode colocar avançar direto. E aqui eu vou botar aqui para criar um ícone na área de trabalho. Vamos botar avançar e install. Vamos botar aqui concluir. Já abriu aqui pessoal, tá? É essa a interface desse programa. Aqui está o ícone que nós criamos na área de trabalho. E aqui está o programa. Como usar esse programa? É simples. Aqui nesta seta aqui, nessa primeira seta, você vai determinar qual o valor da sua internet. Por exemplo, se você tiver 5 megas, você vai utilizar aqui em 5.000. 5.000 Kbps equivale a 5 megas, tá? E assim por diante, tá pessoal? Eu como aqui no caso a minha é 15 megas, então eu vou colocar aqui em 15. Não precisa ser com exatidão, pode botar aproximadamente. E aqui nessa segunda, nesse segundo botão aqui, nós vamos colocar o quanto nós queremos multiplicar. No caso eu utilizo em 5. E te aconselho também a utilizar em cima. Agora, presta bem atenção, tá? Quando a gente tentar colocar aqui em Aplicar, ele vai dar essa mensagem aqui de erro. Então, o que nós vamos fazer? Você fecha o programa. Aqui no ícone, no atalho, você vai colocar aqui o botão direito do mouse em cima dele. Vai vir em Propriedades. Aqui em Propriedades você vem em Compatibilidade. E aqui está desmarcado. Aí você vai marcar aqui, ó, Executar este programa em modo de compatibilidade. Aí você vai escolher esse aqui, ó, Windows XP Service Pack 3. Botou aqui, bota Aplicar e dá OK. Agora sim, botão direito do mouse, Executar como Administrador, confirma sim. Ele vai abrir aqui novamente o programa, está aqui o nosso programa. Vamos definir as configurações. Botar aqui 5, né? A minha eu botei aqui 15.000 porque é 15 megas. Aí, feito isso aqui, você vai vir aqui, ó, Apli. Aí ele vai aplicar, está vendo? Está pedindo aqui para você reiniciar o seu computador. Reinicia o computador e com certeza vai estar bem mais acelerado aí depois que você faz o teste. Se você quiser assistir os outros vídeos sobre como aumentar a velocidade da sua internet, basta você clicar nesta imagem que está aparecendo aí dentro desse televisor que você vai ser redirecionado para uma playlist contendo só vídeos de como aumentar, acelerar a sua internet. Obrigado a todos por assistirem. Um forte abraço e até a próxima programação aqui no BIPVTV2. Um forte abraço e até a próxima programação aqui no BIPV3. Obrigado.